Olá, boa tarde. Como vocês estão? Assistiram o jogo? Estou daqui de Brasil. Estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo direitinho? Deixa eu chamar as meninas aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Oi, princesa. Olá. Oi, mãe. Oi, Ana. Oi, gente. Oi, gente. Peraí, deixa eu ver se o meu áudio que está baixo é o teu. Estou te ouvindo. Parece que você está dentro da piscina. Eu? É. Está baixo, gente, o áudio? Ou é o meu? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Então? Eu estou. O meu está baixo? Não, agora acho que melhorou um pouquinho. Está ouvindo a gente, irmã? Está normal? Tati falou que está normal. Estou ouvindo, sim. Eu vou fazer o teste de hoje de ficar sem filtro. Vocês não assustam, não. Quer para ver se minha tela não trava? Não, não. Deixa eu funcionar, Ingrid, aqui. De moderadora para nós. Está tudo certo? Estou travando? Espera aí. A Gislaine falou que está baixo. Está bom? Está baixo? Está tudo ok? Então, bora começar. Tá. Pessoal, boa tarde. Boa segunda-feira, né? Começamos a segunda-feira aí com a vitória do nosso Brasil. Que legal. Todo mundo animado. Está parecendo aquele meme lá do... Aquele bichinho lá do Fantástico. Cavalinho, né? Está todo mundo assim, coração. A gente vai começar a leitura do 12º capítulo do livro Um Curso em Milagres, tá? A gente vai fazer aqui agora só a leitura com vocês das quatro... Hoje o cronograma são as quatro primeiras partes, né? Isso. Isso, né? A gente vai fazer a leitura aqui e depois a gente vai aguardar a Mayara para ver se ela consegue entrar para a gente fazer as considerações e o resenho. É, eu acho que ela pediu o que eu entendi. Para a gente ler, dar a explicação e ela entra no finalzinho só para finalizar mesmo. Para fazer as considerações finais. É. Ah, eu não sei. A gente vê isso depois. Vamos fazer então a leitura. Vamos colocar hoje as nossas orações, as nossas intercessões, né? Nesse momento que a gente está aqui de paz, conexão. Nesse momento que está todo mundo aqui na mesma energia, né? Emanando coisas boas para nós, para as pessoas que amamos, para o mundo principalmente, né? Então, vamos colocar aqui a saúde da Bianca, né? Que é a moça do Quim Clube e que ontem a Tati comentou com a gente que ela está passando por um momento difícil. Para todos aqui que estão passando por momentos difíceis. A família, os amigos, as pessoas que vocês amam, né? Vamos colocar aqui nas nossas orações sempre a Mayara, a Maraísa, toda a equipe, né? Que Deus sempre proteja elas, abençoe, livre de todo o mal e permita que elas conquistem e realizem todos os desejos dos corações delas. Certo? Amém. Quem vai começar a ler? Eu estou sendo o PDF. Eu posso ler. Irmã, você quer ler o microfone? Porque dá interferência. Está dando interferência? Dá, para mim dá, não sei, para vocês. Se para vocês estiverem tudo bem, aí eu acompanho aqui pelo livro. Para mim dá um pouquinho. Está dando interferência? Para mim dá um pouquinho. E agora, melhorou? A psicanalista aqui, por amor, colocou pelas famílias enlutadas de Ara Cruz no Espírito Santo, né? A gente vem vendo tanta coisa ruim no mundo. Então, onde a gente puder, está levando o amor, está levando o perdão, está levando a palavra de Deus, né? E a nossa fé, o que a gente acredita. Que, como diz a Mayara, né? O que a gente acredita, ninguém é obrigado a acreditar. Mas é o que nos faz únicos, o que nos dá força. E o que nos permite ficar de pé, né? É a nossa fé. Vamos, bora começar. O currículo do Espírito Santo. O julgamento do Espírito Santo. Foi dito a ti para não fazer com que o erro seja real. E o caminho para isso é muito simples. Se queres acreditar no erro, terás que torná-lo real. Porque ele não é verdadeiro. Mas a verdade é real em seu próprio direito. E para acreditar na verdade, tu não tens que fazer nada. Compreende que não respondes a nada, diretamente. Mas a tua interpretação das coisas. A tua interpretação vem a ser, então, a justificativa para a resposta. E por isso que analisar os motivos do outro te é prejudicial. Se decides que alguém está realmente tentando atacar-te, abandonar-te ou escravizar-te. Reagirás como se ele, de fato, o tivesse feito. Pois exereste com que seu erro seja real para ti. Interpretar o erro é tentar de poder. E tendo feito isso, tu não verás a verdade. A análise da motivação egótica é muito complicada. Muito obscura e nunca é feita sem o envolvimento do teu próprio erro. Todo processo representa uma tentativa clara de demonstrar a tua própria capacidade de compreender o que percebes. Isso é comprovado pelo fato de que reages a tuas interpretações como se elas fossem corretas. Podes, então, controlar as tuas reações a nível do comportamento. Mas não a nível emocional. Isso, obviamente, seria uma quebra ou um ataque à integridade da tua mente. Colocando um nível contra outro dentro dela. Existe apenas uma interpretação de qualquer motivação que faz sentido. E porque é julgamento do Espírito Santo. Não requer nenhum esforço da tua parte. Todo pensamento de amor é verdadeiro. Tudo mais é um apelo por cura e ajuda. Independente da forma que tome. É possível justificar alguém que responde com raiva ao pedido de ajuda de um irmão? Nenhuma resposta pode ser apropriada, exceto a disponibilidade de lidar a ajuda. Pois é isso, é só isso, que ele está pedindo. Oferecendo qualquer outra coisa, estás assumindo o direito de atacar a sua realidade. Interpretando-a como consideras adequado. Talvez o perigo disso, para a tua própria mente, não esteja ainda totalmente claro. Se acreditas que um apelo por ajuda é alguma outra coisa, reagirás a alguma outra coisa. A tua resposta será, então, inadequada à realidade, tal como ela é. Mas não a tua percepção da realidade. Não existe nada que te impeça de reconhecer todos os pedidos de ajuda exatamente pelo que são. Exceto a tua própria necessidade imaginária de atacar. É apenas isso que faz com que estejas disposto a te engajares em batalha. Sem fim com a realidade. Nas quais negas a realidade da necessidade da tua. Fazendo com que ela seja irreal. Não farias isso, a não ser devido à recusa da tua vontade em aceitar a realidade tal como ela é. Afastando-a, portanto, de ti mesmo. Com certeza, é um bom conselho que dizemos. E não julgues o que não compreendes. Ninguém que tem um investimento pessoal é uma testemunha confiável. Pois, para ele, a verdade veio a ser o que ele quer que seja. Se tu recusas a perceber um pedido de ajuda pelo que é, é porque te recusas a dar e receber ajuda. Não reconhecer um pedido de ajuda é recusar ajuda. Afirmarias que não precisas dela? E, no entanto, é o que estás afirmando quando te recusas a reconhecer o apelo de um irmão. Pois só respondendo ao pelo que ele te faz é que pode ser ajudado. Nega o teu auxílio a ele e não reconhecerá a resposta de Deus para ti. O Espírito Santo não precisa da tua ajuda para interpretar a motivação. Mas tu precisas da sua ajuda. Só abre-se a ação que é uma resposta adequada para teu irmão. A gratidão é devida a ele, tanto por seus pensamentos amorosos, como pelos seus pedidos de ajuda. Pois ambos são capazes de trazer o amor à tua consciência. E se os perceberes verdadeiramente. E todo o teu senso de tensão provém das tuas tentativas de não fazeres a pena ir. Como é simples, então, o plano de Deus para a salvação. Existe apenas uma resposta para a realidade, posto que ela não faz surgir qualquer conflito. Existe apenas um professor da realidade, porque a realidade não muda. Embora as tuas interpretações da realidade Seja sem significado no teu estado de pedido. As suas permanecem consistentemente verdadeiras. Ele as dá a ti porque elas são para ti. Não tentes ajudar o irmão a teu modo, porque não és capaz de ajudar a ti mesmo. Mas escuta o seu chamado pela ajuda de Deus E reconhecerás a tua própria necessidade no Pai. As tuas interpretações das necessidades do teu irmão São interpretações das tuas próprias necessidades. Dando ajuda, estarás pedindo-a E se perceberes apenas uma única necessidade em ti mesmo, Estarás curado. Pois estarás reconhecendo a resposta de Deus Como queres que ela seja E se a queres na verdade Ela será verdadeiramente tua. Todo apelo a que respondes em nome de Cristo Traz para mais perto da tua consciência A lembrança do teu Pai Assim sendo em favor da tua necessidade. Ouve todo pedido de ajuda como ele é De forma que Deus possa responder a ti Aplicando a interpretação do Espírito Santo O que faz as reações dos outros. Cada vez mais consistentemente Ganharás uma consciência crescente Que os seus critérios são igualmente aplicáveis a ti. Pois reconhecer o medo não é o suficiente para escapar dele Embora o reconhecimento seja necessário para demonstrar a necessidade de escapar Ainda é necessário que o Espírito Santo Traduz o medo traduz o medo Se fosse deixado com o medo Depois de tê-lo reconhecido Estaria dando um passo para mais longe da realidade Ao invés de estar avançando em sua direção Entretanto, repetimos constantemente A necessidade de reconhecer o medo E enfrentá-lo sem desfarce Como um passo crucial para o desfazer do medo Considere então Quanto te servirá a interpretação que o Espírito Santo Dá aos motivos dos outros Tende Tendo te ensinado A só aceitar nos outros pensamentos amorosos E a considerar todas as outras coisas Como um pedido de ajuda Ele te ensinou que o medo em si mesmo É um pedido de ajuda É isso que realmente significa Reconhecer o medo Se não protegeres o medo Ele vai reinterpretá-lo Esse é o valor máximo que há em aprender A perceber o ataque como um pedido de amor Nós já aprendemos que o medo e o ataque Estão inevitavelmente associados Se apenas o ataque produz medo E se mesmo o ataque como um pedido de ajuda Aquele fato é É a realidade do medo Tem que despontar em ti Pois o medo é um pedido de amor Reconhecimento inconsistente Do que foi negado O medo é um sintoma Do teu próprio sentimento profundo De perda Se ao perceberes esse sentimento Com o outro Aprendes a sofrer a perda A causa básica do medo É removida Através disso Ensinas a ti mesmo Que o medo não existe em ti O meio de removê-lo Está em ti mesmo E demonstra-se Isso dando Medo e amor São as únicas emoções Que é as capazes Uma é falsa Pois foi feita a partir da negação E a negação depende da crença Do que foi negado Para a sua própria existência Ao interpretar o medo corretamente Como uma afirmação positiva Da crença Subjacente E ele mascara Estas minando A utilidade percebida nele Tornando-o inútil As defesas Que não funcionam Em absoluto São automaticamente Descartadas Se elevas Aquilo que é medo Oculta uma predominância Clara E equívoca O medo passa a ser Sem significado Regastas o poder do medo De ocultar o amor E era o seu único propósito O véu Com o qual Recobristes A face do amor Desaparecido Se queres olhar Para o amor Que é a realidade Do mundo O que poderias Fazer-te melhor Além de reconhecerem Todas as defesas Contra ele O apelo Subjacente Por ele E como poderias Aprender melhor A realidade Do amor Além de responder A esse apelo Dando amor A interpretação Que o Espírito Santo Faz do medo O dissipa Pois A consciência Da verdade Não pode ser Negada Assim O Espírito Santo Substitui o medo Por amor E traduz o erro Em verdade E assim Tu aprenderás Com ele Como substituído Pelo sonho E separação Pelo fato Da unidade Pois a separação É apenas A negação Da união E corretamente Interpretada Atesta O teu conhecimento Eterno De que a união É verdadeira Encerramos o primeiro Tá, encerramos o primeiro Pessoal, boa tarde Para quem está chegando agora Espero que esteja tudo bem Com vocês Com a família Com as pessoas Que vocês amam A gente está seguindo aqui A leitura do décimo Segundo capítulo São quatro partes Que a gente vai fazer hoje Está uma leitura Muito 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 especial Fechem os olhos De vocês Sintam isso Que é muito importante O que está sendo falado aqui Eu tenho certeza Que vai servir Para muitas pessoas Assim como está servindo Para mim E para as meninas aqui É um capítulo Muito sensível Muito delicado Que vai alcançar Muitos corações Vai bater Muitas feridas Abertas E Eu acho muito importante Eu acho que quem está aqui Quem está dispondo Do momento Desse horário precioso De estar aqui com a gente É porque está Interessada Aqui em acompanhar o livro Em acompanhar Esse curso com a gente Como eu estou falando Aqui é um curso Então todos nós Estamos aqui também Para aprender Para a gente discutir junto Para a gente conversar junto E para a gente Buscar sempre O melhor Juntos A Maiara Infelizmente Quando ela não pode Estar aqui O desejo dela É sempre estar aqui Todos os instantes Com todos nós Quando ela não pode Estar aqui É porque ela está Fazendo alguma coisa Ela está em algum Compromisso profissional Então Eu sempre falo Que ela está aqui Presente Porque às vezes A gente não pode Estar fisicamente Mas quando a gente Está com as pessoas Que a gente gosta Que a gente ama E em um lugar Tão especial Porque esse espaço Aqui é um desejo Do coração dela Não nasceu de mim Não nasceu da Elissa Não nasceu da irmã Nasceu do coração Da Maiara Então Esse espaço aqui É dela Que ela Com a sua Grandiosidade Divide com todos nós Ela Com a sua humildade Ela nos faz Sentirmos todos em casa Mas esse espaço Aqui sim É dela Então Ela é importante Para ela também E cada pessoa Que está aqui Também é importante Então Quando ela não pode Estar aqui No momento Ao vivo Da live Ela vai estar aqui Vendo depois Os vídeos Ao vivo Ela acompanha A interação De vocês Os comentários Que vocês deixam Eu tenho certeza Disso Porque esse espaço Aqui é importante Para ela sim Ela fica muito feliz Que aconteça Que a gente esteja aqui Quando ela não pode estar Então Eu quero agradecer A cada um Que está aqui Que está dispondo Do seu momento De estar aqui Com a gente Focado no livro Focado no ensinamento Que Deus E o Espírito Santo Está passando Para a gente Então Eu sei que o desejo Era de todos vocês Não era ver a gente aqui Mas sim ver a Mayara Mas No momento que ela puder Ela sempre vai estar aqui O livro Ele não chegou Nem na metade Ele é um livro gigante Então vocês vão poder Ter muitos momentos aqui De interação com a Mayara De compartilhar com ela Sempre que ela puder Ela vai dar uma passadinha Aqui Vocês viram ontem Ela indo para o show Né Elisa Era tarde da noite Ela apareceu por aqui Então sempre que ela pode Ela está Ela está olhando E ela está intercedendo Aqui por nós E ela está com o coração Conectado com cada um De vocês Viu Então Não fiquem tristes Quando ela não pode estar aqui Porque ela sempre está Eu sempre falo isso Ela sempre está Viu E quem está aqui Com a gente Todos os dias Que está aqui Compartilhando Acompanhando Deixando os comentários Lindos Energia positiva Obrigada De coração Viu E quem não está Interessado no livro E que E que vem aqui E fala coisas Não legais A gente só deseja o bem Que o Espírito Santo Entre na sua vida E que você consiga Ser preenchido Por esse amor Que está aqui No coração De cada um de nós E a gente acredita Sempre no ser humano Nas pessoas E aqui é um espaço Do bem Viu Acredito que cada um Que está aqui Vai dar o seu melhor Eu vou tentar colocar Novamente os comentários Aqui Se tiver alguma coisa A Elissa me avisa A irmã me avisa Mas eu gosto Da interação de vocês Que estão acompanhando Porque eu não acho justo Por uma ou duas pessoas A gente deixar as meninas Que estão aqui Acompanhando a gente E que estão aqui Dando força e suporte Todos os dias Ficar sem conseguir Expressar seus sentimentos E o que está sentindo Viu Mas aproveitem esse capítulo A gente vai ler bastante agora É muito conteúdo para ler Mas é importante Que vocês escutem Silenciem agora O ouvido de vocês Do ego Silenciem agora Para as coisas do mundo Vamos focar aqui Na leitura E depois a gente vai Abrir aqui Para a gente conversar Tudo bem? Tudo bem meninas? Vamos aproveitar também Esse momento de leitura Que a gente vai concentrar agora Vai escutar O que o livro está dizendo Para mandar toda a energia positiva Não só hoje gente Mas todas as vezes Que a Mayara não estiver aqui Vamos mandar todas as energias Positivas possíveis Para o que ela está fazendo Agora no momento Seja trabalhando Descansando Mas com certeza Ela está num momento Se ela não pode entrar Porque ela realmente Não consegue Então enquanto isso Vamos mandando Todo amor E energia positiva Possível Que aí dá certo Mas essa leitura Eu tenho certeza Que aqui São todas as pessoas Que estão aqui Amam ela Desejam o melhor Para a vida dela E nada melhor A gente não tem Nada que pague Não tem presente maior Não tem dádiva maior Não tem bênção maior Do que a gente colocar As pessoas que a gente ama Entregues para Deus Em comunhão com o Espírito Santo Então o que a gente está fazendo Aqui também Pela Mayara Pela Maraísa Por toda a equipe É desejar o bem É desejar a bênção É afastar a escuridão Em torno da vida delas Então cada um de vocês aqui São peças Eu sempre falo assim Que a gente aqui É tipo um pisca-pisca Que é bem grandão E cada um é uma luzinha Que são idênticas Mas juntas Ficam aquela luz linda E que ilumina todos E aqui Todo mundo é E quando uma para de brilhar Faz falta, né? Sim E quando uma para de brilhar Todo mundo já percebe Já faz falta Obrigada por vocês estarem aqui Obrigada pelo carinho Vamos ler aqui Vamos no AT Que é o conteúdo do livro Que está um conteúdo Muito importante Como eu disse aqui Vai alcançar corações Vai bater em feridas Vai fazer a gente Olhar para dentro da gente Para a gente enxergar Através do espelho da alma A gente fazer o questionamento Aquelas perguntas internas, né? A gente nos policiar Se a gente está seguindo realmente O que a gente está buscando O que a gente está falando aqui Então vamos focar nisso Por favor Eu vou pedir para vocês Não por mim Não pela Elissa Não pela irmã que está aqui Mas pela Mayara Que é essa pessoa Que vocês tanto amam Que a gente tanto ama E que a gente está aqui Por ela, viu? E por vocês E pelo coração De vocês também Que não vale a pena Não ter nada além Que não seja amor, né? Sim É o nosso maior ensinamento Nesse livro Que nós possamos nutrir amor Não importa a quem Nem para quem Mas que seja só isso Que tem dentro do nosso coração Amém Vamos seguir aqui a leitura Vou ler o dois Então você está sem PDF E é Felícia Amiga, lê o dois Que eu vou tentar pegar o computador Aqui enquanto você está lendo, tá? Tá bom Perfeito Deixa eu só tomar aqui Que eu falo muito Esse texto é grande A irmã Eita, não Então for assim A gente lê Não, fiquem em paz Aqui eu falo Eu falo 24 horas por dia Eu falo até dormindo Eu falo debaixo d'água Eu falo o tempo todo Pra mim só uma garganta Que ajuda ótima Vocês não me aguentam mais falando, né, gente? Mas Eu estou aqui com vocês sempre Vamos lá Aguarda a Elissa, voltou? Deu certo Consegui Bora Parte 2 do capítulo 12 O caminho para lembrar-se de Deus Milagres são meramente a tradução da negação em verdade Se amar a si mesmo é curar a si mesmo Aqueles que estão doentes não amam a si próprios Portanto, estão pedindo o amor que os curaria Mas não estão negando a si mesmos Se conhecessem a verdade acerca de si mesmos Não poderiam estar doentes A tarefa do trabalhador de milagres Vem a ser, então, negar a negação da verdade Os doentes têm que curar a si mesmos Pois a verdade está neles No entanto, tendo-a obscurecido A luz em outra mente tem que brilhar nas suas Porque essa é a luz deles A luz brilha neles com a mesma intensidade Apesar da densidade do nevoeiro que obscurece Se não deres ao nevoeiro nenhum poder para obscurecer a luz Ele não terá nenhum Pois ele só tem o poder se o Filho de Deus o der Ele próprio precisa retirar esse poder Lembrando-se de que todo o poder é de Deus Podes lembrar-te disso por toda filiação Não permitas a teu irmão que ele não se lembre Pois o seu esquecimento é o teu Mas a tua lembrança é a sua Pois não se pode lembrar de Deus sozinho É isso que tens esquecido Perceber a cura do irmão como a tua própria É assim o caminho para lembrar-te de Deus Pois esqueceste os teus irmãos com ele E a resposta de Deus para o teu esquecimento Não é senão o caminho para a lembrança Percebe na doença apenas mais um pedido de amor E oferece ao teu irmão aquilo que ele acredita que não é capaz De oferecer a si mesmo Qualquer que seja doença existe apenas um remédio Tu te tornarás íntegro na medida em que tornas íntegro Pois perceber na doença um apelo à saúde É reconhecer no ódio o pedido do amor E dar a um irmão o que ele realmente quer É oferecer a mesma coisa a ti mesmo Pois é a vontade de teu pai que conheças o teu irmão como a ti mesmo Responde ao pedido de amor do teu irmão E o teu é respondido A cura é o amor de Cristo por seu pai e por si mesmo Lembra-te do que foi dito sobre as percepções assustadoras das crianças pequenas Que aterrorizam porque elas não as compreendem Se pedem esclarecimento e o aceitam Seus medos desaparecem Mas se escondem os seus pesadelos Os guardarão É fácil ajudar uma criança incerta Posto que ela reconhece Que não compreende O que significam as próprias percepções Todavia Tu acreditas que de fato Compreendes as tuas Pequena criança Jana, tá sem voz Amiga, tá sem som Jana Jana, tá sem voz Jana 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 Ah, meu Deus Oi, você foi com Deus Jana Jana Tanto são dádivas impróprias para ti Jana Tira as cobertas Oi Ficou sem som Tu ficou sem áudio Começa do Lembra-te de novo Eita, ficou sem áudio? Ficou Ah, alguém deve ter me ligado Perdão Eu não vi Eu tava com a cabeça baixa Perdão, gente Desculpa Sorry Lembra-te do que foi dito Sobre as percepções assustadoras Das crianças pequenas Que as aterrorizam Porque elas não as compreendem Se pedem esclarecimento E os aceitam Seus medos desaparecem Mas se escondem os seus pesadelos Os guardarão É fácil ajudar uma criança incerta Posto que ela reconhece Que não compreende o que significam suas percepções Todavia tu acreditas Que de fato compreendes as tuas Pequena criança Estás escondendo a tua cabeça Debaixo dos pesados cobertores Que escondeste sobre ti mesma Estás escondendo os teus pesadelos Na escuridão da tua própria certeza falsa E recusando-te a abrir os olhos E olhar para eles Não vamos guardar pesadelos Não vamos guardar pesadelos Pois são oferendas impróprias para Cristo E portanto são dádivas impróprias para ti Tira as cobertas e olha para o que temes Só a antecipação te amedrontará Pois a realidade do que não existe Não pode ser amedrontadora Não atrasemos isso Pois o teu sonho de ódio Não te deixará sem uma ajuda E a ajuda está aqui Aprende a ficar quieto no meio do tumulto Pois a quietude é o fim do sofrimento E essa é a jornada para a paz Olha diretamente para cada imagem que surgir Para te atrasar Pois a meta é inevitável Porque é eterna A meta do amor não é senão teu direito E te pertence apesar dos teus sonhos Ainda queres o que é a vontade de Deus E nenhum pesadelo é capaz de derrotar Uma criança de Deus em seu propósito Pois o teu propósito foi dado por Deus E tens que realizá-lo Porque é a vontade de Deus Desperta e lembra-te do teu propósito Pois é a tua vontade fazer isso O que foi realizado para ti tem que ser teu Não permitas que o teu ódio Se entreponha no caminho do amor Pois nada pode superar o amor de Cristo por seu Pai Ou o amor de seu Pai por ele Mais um pouco E tu me verás Pois eu não estou escondido Porque tu estás te escondendo Eu te despertarei Não seguramente quando despertei a mim mesmo Pois despertei por ti Na minha ressurreição está a sua liberação Nossa missão é escapar da crucificação Não da redenção Confia na minha ajuda Pois eu não caminhei sozinho E caminharei contigo Como o nosso Pai caminhou comigo Tu não sabes que eu caminhei com ele em paz? E isso não significa que a paz Vem conosco nessa jornada? No amor perfeito Não existe medo Não estamos fazendo com que seja perfeito para ti O que já é perfeito em ti Não tens medo de desconhecido Mas sendo conhecido Não vais falhar na tua missão Porque eu não falhei na minha Dá-me apenas um pouco de confiança Em nome da confiança plena que eu tenho em ti E nós realizaremos facilmente a meta da perfeição juntos Pois a perfeição é e não pode ser negada Negar a negação da perfeição Não é tão difícil quanto negar a verdade E o que nós podemos realizar juntos Terá crédito quando tu vires Como já tendo sido realizado Tu que tentaste banir o amor Não tiveste êxito Mas tu que escolheste banir o medo Não pode deixar de ter sucesso O Senhor é contigo Embora não saibas Porém o teu Redentor vive E está para sempre em ti Na paz como ele foi criado Não trocarias a consciência do medo Por essa consciência? Não Não trocarias Desculpa Quando nós tivermos superado o medo Não escondendo Não minimizando Não negando O seu impacto total de forma alguma É isso que realmente verás Não pode deixar de lado os obstáculos De forma contrária Se olhares o espelho do Espírito Santo Julgará E ele julgará verdadeiramente No entanto Ele não pode dissipar com o seu brilho Aquilo que mantens escondido Porque não ofereceste a ele E ele não pode tirá-lo de ti Nós estamos por consequente Embarcando em um programa organizado Bem estruturado E cuidadosamente planejado Com o objetivo de aprender Como oferecer ao Espírito Santo Tudo o que não queres Ele sabe o que fazes com essas coisas Tu não compreendes como usar o que ele conhece Qualquer coisa Dada a ele Que não seja de Deus Desaparece Contudo Tu mesmo tens que olhar para isso Com perfeita disponibilidade Pois de outro modo O seu conhecimento Permanece sendo inútil Para ti Certamente Ele não falhará em ajudar-te Pois a ajuda É o seu único propósito Não tens mais razão Para ter medo Do mundo tal como percebes Do que para olhar Para a causa do medo E assim Deixar que ele se vá Para sempre Terminamos aqui A parte 2 Agora é o 3 Vai ler, Elisa? Não Leio Minha cara está de todo mundo Chegou agora Boa tarde Estamos seguindo aqui O cronograma do 12º capítulo Já lemos a parte 1 A 2 Falta a 3 E a 4 Só Certo, meninas? Isso Vamos Investimentos na realidade Parte 3 Ai, gente Eu esqueci de falar Mas esse capítulo A página no PDF É a 314, tá? Para quem vai acompanhar E no livro Está na 234 Agora Livro físico Investimentos na realidade Quem está aqui com a gente Pode ler Minha cara Ela vai estourar, gente Não adianta não Mas deixa Eu sou branca demais Não tem jeito, não Se eu virar O investimento na realidade Uma vez pedi Que vendesse tudo o que tinha Que os descesse aos pobres E me seguisses O que queria dizer Era isso Não tens nenhum investimento Em coisa alguma Nesse mundo Podes ensinar aos pobres Onde está o tesouro Que eles pertencem Os pobres são simplesmente Aqueles que investiram De forma errada E eles de fato São pobres Posto que estão em necessidade Te é dado ajudá-los Já que estás entre eles Considera com que Perfeição a tua lição Seria aprendida Se não tivesse disposto A compartilhar essa pobreza Pois pobreza é falta E existe apenas uma Uma vez que existe Apenas uma necessidade Suponhas que um irmão Insista Para que faças algo Que não achas Que não queres fazer A própria insistência Do teu irmão Deveria te dizer Que ele acredita Que a salvação Está nisso Se insistes em recusar E vivencias Uma reação rápida De oposição Estás acreditando Que a tua salvação Está em não fazer isso Nesse caso Estás cometendo O mesmo equívoco Que ele E estás fazendo Com que esse erro Seja real para os dois Insistência Significa investimento E aquilo em que investes Está sempre relacionado Com a tua noção De salvação A questão Sempre se divide Em duas Em primeiro lugar O que tem O que tem que ser salvo E em segundo Como pode ser salvo Sempre que ficas Com raiva de um irmão Por qualquer motivo Que seja Estás acreditando Que o ego Tem que ser salvo E salvo pelo ataque Se ele ataque Estás concordando Com essa crença E se tu Estás reforçando Lembre-te De que aqueles Que atacam São pobres A pobreza Dos teus irmãos Pede dádivas Mas não empobrecimento Tu que poderias Ajudá-los Com certeza Estás agindo De maneira destrutiva Se aceitas A sua pobreza Como tua Se não tivesse investido Como eles Nunca te ocorreria Não verá necessidade De teus irmãos Reconhece o que não importa E os teus irmãos Te pedem algo Trajante Que não importa E se os teus irmãos Te pedem algo Trajante Faz precisamente Porque não importa Recusa a tua posição Estabelece que isso Importa para ti Contudo Foi apenas Tu que fizeste Com que o pedido Fosse o trajante E todo pedido De um irmão É para ti Por que insistirias Em negá-lo? Pois fazê-lo É negar a ti mesmo E empobrecer a ambos Ele está pedindo salvação Assim como tu A pobreza É do ego E nunca de Deus Nenhum pedido O trajante Pode ser feito Alguém que reconhece Que tem valor E que não quer aceitar Nenhuma outra coisa A salvação É para a mente E é obtida Através da paz Essa é a única Que pode ser salva E esse é o único Caminho para salvá-lo Qualquer resposta Que não seja amor Nasce de uma confusão A respeito do quê? Do como Da salvação E essa é a única Resposta Nunca pense a Dizem vista E nunca te permitas Acreditar Mesmo por um instante Que existe outra Resposta Pois com certeza Irás colocar-te Entre os pobres Que não compreendem Que viam uma mudança E que a salvação Já veio Identificar-se com o ego É atacar a si mesmo E tornar-se pobre É por isso Que cada um Se identifica com o ego Sem ter destituído O que ele vivencia Então É depressão Ou raiva Porque o que foi Trocar o amor Por quê? O que fez Foi trocar o amor Ao seu ser Pelo ódio a si mesmo Fazendo com que tenha Medo de si próprio Ele não se dá Conta disso Mesmo se está Incompletamente Ciente da ansiedade Não percebe A fonte do problema Como a sua própria Identificação Com o ego E sempre tenta Litar com isso Fazendo algum tipo De arranjo Insano com o mundo Ele sempre percebe Esse mundo Como algo Exterior a ele Pois isso se Ao seu ajustamento Ele não reconhece Que fez esse mundo Pois fora dele Não existe Qualquer Outro mundo Se apenas Os pensamentos Amorosos Dos filhos de Deus São a realidade Do mundo O mundo é real E tem que estar Em sua mente Seus pensamentos Insanos Também tem que estar Em sua mente Mas ele não é capaz De tolerar o conflito Interno Dessa magnitude Uma mente Dividida Está em perigo E o reconhecimento De que ela Abrange pensamentos Completamente opostos Dentro de si É intolerável Pois por conseguinte A mente projeta A divisão E não a realidade Tudo que percebes Com o mundo exterior É meramente A sua tentativa De manter A tua identificação Com o ego Pois todos acreditam Que identificação É salvação No entanto Considera o que Tem acontecido Pois pensamentos De fato Tem consequência Para aqueles Que o pensam Tu entraste Em conflito Com o mundo Conforme o procedes Porque pensas Que ele é antabônico Isso é uma consequência Necessária Do que tens feito Tens projetado Para fora O que é antagônico Ao que está dentro Portanto Terias que perceber As coisas desse mundo É por isso Que tens que reconhecer Que o teu ódio Está em tua mente E não fora dela Antes de poder Livrar-te dele E é por isso Que tens que Livrar-te do teu ódio Antes de poder Perceber o mundo Tal como realmente é Eu já disse Que Deus Tanto amou o mundo Que ele deu Seu único filho Deus de fato Ama o mundo real E aqueles Que percebem Essa realidade Não podem ver O mundo da morte Pois a morte Não pertence Ao mundo real Na qual todas As coisas Refletem o eterno Deus te deu O mundo real Em troca daquele Que quiseres A partir da tua mente Dividida E que é o símbolo Da morte Pois se realmente Pudesses separar-te Da mente De Deus Tu morrerias O mundo Que percebes O mundo Que percebes É o mundo De separação Talvez Estejas Disposto A aceitar Até mesmo A morte Para negar O teu pai Entretanto Ele não quis Que fosse assim E por isso Não é assim Ainda que não Podes ter uma vontade Contra a sua E é por isso Que tens controle Sobre o mundo Que fizestes Não é o mundo Da vontade Que é governado Pelo desejo De ser diferente De Deus E esse desejo Não é vontade O mundo Que fizeste É portanto Totalmente caótico Governado Por leis arbitrárias Sem sentido E sem qualquer significado Pois é feito De coisas Que não queres Projetadas A partir da tua mente Porque tens medo Dela Entretanto Esse mundo Está apenas A mente De quem o fez Junto com a salvação real Não acredites Que ele esteja Fora de ti Pois só reconhecendo Onde ele está Terás controle Sobre ele Pois tu Na realidade Tens controle Sobre a mente Já que a mente É mecanismo Da decisão Se reconhece Que todo ataque Que percebes Está em tua própria mente Em nenhum outro lugar Terás afinal Localizado a fonte Do ataque E ali onde ele começa Tem que terminar Pois nesse mesmo lugar Também está a salvação É o altar O altar de Deus Onde Cristo habita Tu profanastes o altar Mas não o mundo No entanto Cristo colocou a expiação Sobre o altar Para ti Traz E ressaltar Todas as tuas percepções Do mundo Pois o altar É verdade Lá terás a tua visão Mudada E aprenderás a ver Verdadeiramente Nesse lugar Onde Deus e o seu filho Habitam em paz E onde tu és bem-vindo Olharás para fora Olharás para fora em paz E contemplarás O mundo verdadeiramente Contudo Para achares o lugar Tem que abandonar O teu investimento No mundo Conforme o projetas Permitir ao Espírito Santo Estender o mundo real Para ti A partir do altar De Deus Terminamos a parte 3 Que foi o investimento Na realidade Do capítulo 12 Que começamos hoje Que é o currículo Do Espírito Santo Então a gente já viu A parte 1 Que é o julgamento Do Espírito Santo Se vocês estiverem Acompanhando aí Com o livro Ou sem Deixem as anotações Porque esse capítulo Ele vai mexer muito Com o ego de cada um Com as feridas internas Com a autoanálise A gente vai falar Sobre isso depois A parte 2 É o caminho Para lembrar-se de Deus A parte 3 Que a Elissa leu agora É o investimento Da realidade E agora temos A quarta Parte Que é buscar E achar Irmã, eu vou ler Porque Está com a voz ruim, né? Sem problema Não, poupa a sua voz É melhor Para você falar depois É curtinho esse É curtinho Mas depois Ela vai querer Falar um pouquinho Dá para tu ler mesmo Que é bem curtinho Para ela não ficar Fazer um cagarejo Com o Romã Uma balinha de engibre Tem que cuidar da voz Precisa da voz, hein? Onde fica Buscar e achar Boa tarde Para quem chegou agora Sejam bem-vindos Viu? A gente está seguindo Aqui com a leitura Quem está perguntando Eu deixei até fixado Aqui nos comentários A Mayra A Mayra não pôde Estar aqui agora Fisicamente Pelos compromissos Que vocês sabem Que ela tem bastante Só que ela Sempre está com a gente Em conexão Ela sabe Cada instante Que a gente está aqui Ela acompanha vocês Ela vê os comentários De vocês no vídeo A interação Ela fica feliz Por cada conquista Por cada passo Que a gente caminha aqui Nesse curso juntos Porque isso foi um sonho Do coração dela Como eu falei anteriormente Aqui para quem não estava Não foi um sonho meu Da Elissa Da irmã Foi um sonho do coração dela Que Deus colocou Para ela trazer para nós E não foi em vão Assim como está resgatando Muitas vidas Muitos corações E vai continuar Porque a gente ainda está No comecinho A gente vai viver Muita coisa junto pela frente Muita coisa linda Eu tenho certeza Que cada dia mais A gente vai estar aqui Falando com vocês E ouvindo testemunhos Lindos sobre isso Viu? Vamos colocar Nossas intercessões As nossas orações Sempre quando a gente Está falando de Deus Quando a gente está Emanando energia boa Para o universo Para a gente focar Nas pessoas que a gente ama Que nos fazem bem Né? E principalmente Aqui na Mayara Na Maraísa Na equipe Que Deus abençoe ele Sempre Os livre de todo mal De todo perigo E que todos os sonhos Do coração delas Sejam reais E a gente vai estar Sempre aqui Aplaudindo Torcendo E orando por elas Viu? Eu vou seguir aqui Com a leitura Da parte 4 E vou acompanhando aqui A Elissa vai Acompanhando vocês Tá bom? Vamos lá Buscar e achar O ego está certo De que o amor É perigoso E esse É sempre o seu Ensinamento central Ele nunca coloca Isso desse modo Pelo contrário Todo aquele Que acredita Que o ego É a salvação Parece estar Intensamente Engajado Na busca do amor Todavia O ego Embora Encoraje Ativamente A busca do amor Tem uma cláusula Não aches Seus Dítames Podem ser Então Simplesmente Resumidos Desta forma Busca E não aches Innecessariamente Terminará Na percepção Do teu próprio Fracasso Pois o ego Não é capaz De amar E na sua Busca frenética De amor Está buscando O que tem medo De achar A busca É inevitável Porque o ego É parte da tua mente E devido a sua origem Ele não está Totalmente separado Ou não se poderia Acreditar nele Em absoluto Pois é a tua mente Que acredita nele E dá existência A ele Entretanto É também a tua mente Que tem o poder De negar A existência Do ego O que farás Com certeza Quando reconheceres Exatamente Qual é a jornada A qual o ego Te induz Com certeza É óbvio Que ninguém Que era achar Aquilo Que iria derrotá-lo Totalmente Sendo incapaz De amar O ego Seria totalmente Inadequado Na presença Do amor Pois não poderia Responder De forma alguma Então terias Que abandonar A orientação Do ego Pois ficaria Bastante evidente Que ele não Te ensinou A resposta Que precisas O ego Portanto Distorcerá O amor E ensinar-te A que o amor Realmente pede As respostas Que o ego Pode ensinar Assim sendo Segue o seu Ensinamento E buscarás O amor Mas não O reconhecerás Reconheces Que o ego Precisa Te induzir A uma jornada Que não pode Conduzir Se não A um sentimento De futilidade E depressão Busca E não achar Dificilmente Traz alegria É essa a promessa Que queres manter? O Espírito Santo Te oferece Outra promessa Uma promessa Que conduzirá A alegria Pois a sua promessa Sempre é Buscais E achareis E sob a sua orientação Está fora Está fora de ti A busca Será inútil Pois estará Buscando Onde ele Não está Tu não Te lembras De como Olhar Para dentro Pois não Acreditas Que lá É o teu Lar No entanto O Espírito Santo Lembra-se Por ti E ele Te guiará Para o teu Lar Porque é Essa a sua Missão À medida Que ele Cumpre a sua Missão Ele te Ensinará A tua Pois a tua Missão É a mesma Que a sua Ao guiar Teus irmãos Ao lar Estás Apenas Seguindo Contemplo O guia Que o Pai te Deu Para que Possas Aprender Que tens Vida Eterna Pois a Morte Não é A vontade Do teu Pai E nem A tua E tudo Que é Verdadeiro É a Vontade Do pai Tu não pagas Nenhum preço Pela vida Pois ela Te foi Dada Mas pagas Um preço Pela morte E um preço Muito pesado Se a morte É o teu Tesouro Venderás Tudo ou mais Para comprá-la E acreditarás Que a compraste Porque terás Vendido Todo o resto No entanto Não podes Vender o reino Do céu A tua herança Não pode ser Comprada Nem vendida Não podem Existir Partes Deserdadas Da filiação Pois Deus é Íntegro E todas As suas Extensões São como Ele A expiação Não é O preço Da tua Integridade Mas é O preço Da tua Consciência Da tua Integridade Pois O que Escolheste Vender Tinha que Ser Guardado Para ti Já que Não poderias Comprar De volta Todavia Tens Que Investir Nisso Não Como Dinheiro Mas Como Espírito Pois O Espírito É a Vontade E a Vontade É o Preço Do Reino A tua Herança Aguarda Apenas O Reconhecimento De que Fosses Redimido O Espírito Santo Te guia A vida Eterna Mas Tu Precisas Abandonar O teu Investimento Na morte Ou Ou Não Não Verás A Vida Apesar Dela Estar Em Tudo A Sua Volta Terminamos A leitura Do cronograma De hoje Foi muito Linda Muito Abençoada Vamos ver O que vocês Acham Quanto tempo Tem aqui Para acabar Esse tempo Tem seis Minutinhos É isso Tem seis Minutinhos Vocês querem Falar alguma Coisa Melhor Encerrar E abrir Outra Que a gente Já faz Direto Então Beleza Porque já Está finalizando Então Vou encerrar Essa aqui Com a leitura E a gente Já volta Tudo bem Pessoal Meninas Agora E a gente Volta Gente Eu quero Saber de vocês O que vocês Acharam Desse capítulo Beijo Até já Tem alguém Aí Alguém Em casa Oi Gente Eita Vocês Estão Me vendo Me ouvindo Ai Que susto Parece que Deu um pulo Assim Está Certinho Tudo bem Princes Meninas Meninos Quem estiver Aí Conosco Nossa Meu Deus Olha o filtro Que ela põe Gente Apaga Essa parte Eita Ninguém Viu Ninguém Viu Né Vocês Apagam a mente Ninguém Viu É toalha Aqui Tá Beleza Ô Gente Ninguém Viu Vou ficar Quieta Eita Alguém Viu Sei Não Se a gente Fala Sobre o Problema Ele Aparece Tá Bom Não Vou falar Nada Não Gente A gente Voltou Aqui Agora Pra falar Um pouquinho Com vocês A gente Hoje Fez a leitura Do capítulo 12 Da parte 1 a 4 Seguindo Preciosamente O nosso Cronograma Né Tá muito Perfeitinho Cronograma Tudo no Time É A Mayara Não está Presente Aqui Eu acho Que a maioria De vocês Já Já sabem Né Onde Ela está Ela postou Agora há pouco Nos stories E A Elissa Estão rindo De você Homem Desconsenso Tá vendo Você causando Devia ter tirado O print Olha Ah gente A lágrina Vai ficar salva Fica a dica Ó No dia que eu Caí da cadeira Ninguém Dificou Fala o mesmo Isso mesmo Estou guardando Para a próxima A próxima Eu já sei Eita Ó Tira a vingança Do coração O tobogã Ó Vamos falar Que sério Agora Sério Sério Séríssimo 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 A gente leu Aqui o capítulo 12 Que é um capítulo Que está lindo Ele está Muito forte Ele vai Aí apertar Algumas Feridas Aí Nossa Né Vai literalmente Nos colocar No eixo Ali O Está cada vez Mais estreitando O curso E eu acho Que vocês estão Com essa mesma Percepção Aqui Que a gente Que a gente Sempre vai acompanhando Aqui junto Com vocês Então como vocês Viram Agora não é mais Surpresa Novidade Para ninguém Mara postou Lá nos stories Hoje é um dia Muito lindo Muito especial Para ela Na outra live Eu falei Que a gente Sempre tem que Colocar as pessoas Que a gente ama Nas nossas orações Pedir o melhor Para elas E aqui Agora A gente vai Em nome de todas Essas pessoas Que estão aqui Que acompanham A gente vai Interceder Para que O Espírito Santo Acalme o coração Das meninas Já deu tudo certo Esse momento Quando ele acontece Quando o desejo Do nosso coração Acontece É porque ele também É o desejo Do coração De Deus E se ele permitiu Que acontecesse Ela estava postando Agora Acabei de ver Ela falando Que com 13 anos Elas disseram Que ia tocar Com ele A palavra Tem poder Sim Quanto é importante A gente acreditar Nos nossos sonhos O quanto Nada é impossível Quando a gente Crê Quando a gente Se esforça A gente luta E a gente Coloca Deus Na frente De tudo Porque ali Sempre Eu falo Sem temer Que sempre Deus foi o guia Da vida delas Sempre elas colocaram Ele na frente Então aqui Agora Que cada um Que esteja aí Na telinha Do outro lado Que ama as meninas Que torce por elas Que acompanha Que emane O melhor desejo Do seu coração Fale agora Em voz alta O que você deseja Para elas Que ele Que ele acalme O coração delas Que tire a ansiedade Do coração delas Que elas vão Vão arrasar Elas arrasam Em tudo que fazem Vai ser maravilhoso Que o Espírito Santo Esteja presente Nesse momento Ali com elas Né E Jesus segurando A mão delas ali E acalmando E fazendo Desse sonho Delas Mais um sonho Delas Realidade E que seja mágico Que seja incrível Eu tenho certeza Que mais tarde Ela vai aparecer Por aqui Para a gente Para compartilhar Esse testemunho De vitória De bênção De alegria De extrema felicidade E a gente Que está aqui Do outro lado Que segue Que acompanha Que torce Fica muito feliz Gente Não tem nada Que deixe O nosso coração Mais feliz Do que a gente Ver as pessoas Que a gente ama Que a gente torce Que a gente quer bem Conquistar algo Nossa Eu vou falar assim Por mim Eu prefiro Eu sou um tipo De pessoa Que eu sempre Prefiro Dar presente Do que receber Quando alguém Me dá alguma coisa Eu fico sem reação Uma semana Eu falo Meu Deus Que que é isso Eu fico sem reação Porque eu gosto De dar o presente De ver a alegria No rosto da pessoa Que eu entreguei algo Seja simbólico Pode ser uma carta Um sabonete O que você puder dar Que for com amor Que for verdadeiro Então o que eu falei Anteriormente É verdade Que a gente dê Sempre o que tem De melhor No nosso coração Quando a gente Abrir a boca Que seja sempre Para falar palavras De cura Palavras de amor Que o mundo Já está Tão doente Então que a gente Seja essa Essa sementinha De amor E de luz Viu? Vamos O conceito De a gente Orar um Pai Nosso Rapidinho E enquanto a gente Ora A gente vai Direcionando Todas as energias Positivas Para elas Entregando Esse momento A Deus Também Vamos Todo mundo Bora Pode começar Vai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos aqueles Que tenham perdido Não deixe A descaritação Mas livrai-nos Do mal Amém Amém É independente De religião Que aqui no curso O livro Ele é muito ímpar Porque ele não abrange Nenhuma religião Específica Ele abrange o bem A luz O amor Mas eu vou tomar Liberdade aqui agora De falar Eu sou católica Minha religião Eu vou falar aqui De Nossa Senhora Aparecida Porque a Mayara Também é devota E eu tenho certeza Que ela vai estar Ali com elas E tem até Uma música linda Do Roberto Carlos Que é Nossa Senhora E que Nossa Senhora Esteja ali E que a nossa fé É o que a gente acredita Sempre esteja Intercedendo por nós Junto a Cristo Então Eu só estou Amor e gratidão Eu estou tão feliz Por elas Nossa Senhora Eu estava aqui Dando pulinho de alegria Porque ver a felicidade Que a gente ama É lindo Amém Gente Vamos fazer o seguinte Eu sei que elas estão Recebendo isso Vamos fazer o seguinte A gente vai conversar Com vocês Então se quiser participar Aqui Falar um pouquinho Do livro Se quiser falar um pouquinho Do capítulo A gente não vai falar agora Gente Outra coisa Eu vi De o book Ela sempre está Cada detalhezinho Às vezes mais Ela está em um compromisso Muito especial Ela está realizando Ela e a Maraísa Estão realizando um sonho A gente está aqui Mandando todas as energias Positivas do mundo Para elas E a gente vai dar continuidade Ao livro Depois ela vai tentar entrar Para falar com vocês também Ela sempre acompanha Ela vai olhar depois O que vocês falaram Lá no Instagram Que fica sempre salvo Mas vamos lá Vamos dar continuidade Eu acho que tem caixinhas aqui Vamos ver as perguntas A Jassi O Espírito Santo tem uma voz E essa voz é real Jassi, meu amor Um beijo Obrigada por estar aqui A Jassi Ela é um instrumento de Deus Para cuidar de vidas também Acho que ela trabalha Na área da saúde Que Deus sempre seja Um instrumento na sua vida Para ajudar pessoas Curar o corpo físico E é muito lindo Ver que você Além de trabalhar Com a nossa parte física Também trabalha O seu espírito Isso é muito lindo Malu Maravilhosa Malu está sempre com a gente também A humildade gerada No seu coração Faz com que você Seja sensível Às direções do Senhor E faz com que O seu relacionamento Com as pessoas Que vão fazer você Chegar no propósito Que Deus tem Para a sua vida Que elas sejam fortes Que elas entrem em harmonia Deus vai quebrar Padrões Em você Antes de colocar você Em um lugar novo Porque não tem como Você desfrutar Uma benção nova Com a mentalidade velha Que lindo Malu A cada momento O Espírito Santo Vai trabalhar Com as suas crenças Guiando-o para o passo Enquanto Anabel Anabel também maravilhosa Ela está sempre aqui Com a gente Deixa eu ver aqui A Emily É muito bom ser luz Na vida de alguém Gente Não tem nada melhor Dois corações E uma história Deus é perfeito Não há vitória Sem lutas Estou passando Por uma prova Mas Deus é comigo Isso é a base Se você está ciente Disso Nada Te destruirá Duda A Duda Está falando Que esse foi um mês Muito difícil Mas que a leitura Está ajudando muito ela Que coisa linda Gente Glória a Deus Vocês são maravilhosas Tem algumas solicitações aqui Vamos ver quem está aqui Quem não subiu ainda Vou colocar a Duda aqui Para ela falar com a gente Eu estou aceitando As solicitações Tá? Vamos ver se ela entra Oi, Emily Ai, eu vou pôr um fio Estou tão bem Espera aí Está maravilhosa Tudo bem, Duda? Nossa, o que é isso? Está tudo bem Oi, tudo bem? Tudo E você? Tudo ótimo Tudo bem, graças a Deus Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Ai, qualzinho Que eu coloquei lá, né? Eu estou acompanhando tudo Estou até amostrando No meu canterno Ai, que coisa linda Que orgulho Ai, estou até chorando Que lindo É, qualzinho Que eu coloquei lá, né? Esse mês Está sendo muito difícil Para mim, né? Porque eu tapado, né? E no dia 5 de novembro Se eu não me engano O meu serviço Hackear o sistema, né? Como que a maioria Que segue eu Sabe que eu trabalho Numa firma de comprança E lá eu ouvo bastante 5 Bastante 5 mesmo, sabe? Tem dia que a gente Até se animando Até se... Ai, ai, deu Peraí Respira Está tudo bem É tudo amigo Você já conhece Bastante tempo Então você está em casa Sim, tem dia Até se animando Né? Isso anima a gente A trabalhar, né? Porque a gente Bastante xinga Com os clientes, né? Que uma vez A semana passada Antes que acontecer Isso no meu serviço, né? Eu recebi uma ligação Que contou Contou muito No meu coração, né? Que Deus colocou isso Para mim, né? É o que eu falo Com a minha prima Também Que ela segue bastante Ela acompanha também Que é a minha prima Parida Ela falou assim Nunca desiste Eu não sou um sonho, né? Porque o meu sonho também Ah, é um sonho grande Do meu, né? E eu sou da igreja também Eu sou cristã Eu confio muito Nessa palavra Então vocês estão Sinto Muitas coisas boas Muitas coisas boas Para as pessoas E nunca desista mesmo, sabe? Eu sempre quis falar isso Eu estou até chorando Porque é nervoso Que eu estou, né? E eu acompanho vários Tem dia que eu nem entro Por causa que é aquaria, né? Porque eu não trabalho Só nesse serviço Eu tenho outro também Eu trabalho em dois empregos, né? Então, quando eu entro Eu passo Eu olho Seja a Mayara também Isso também A Mayara é forte Ela tem que ser forte, né? Porque ano passado Antes de perder a Marília Eu perdi uma pessoa Muito importante Para a minha vida Também Então foi tipo assim Um perto Um mês em perto Porque uma pessoa Importante A minha vida Eu perdi em setembro E eu subpo Quer dizer, desculpa E não sempre Já tem o negócio Da Marília Então mexeu muito, né? Eu também entrei em depressão Mas eu já consegui enxarar Sim Aí quando a Mayara começou A fazer essa leitura Nossa Mudou tanto a minha vida Que eu conseguia sentir O amor de Deus, sabe? Porque eu ia para a igreja Eu não sentia aquelas coisas, sabe? Eu sentia um quarto pesado Tipo assim Aí domingo acorda Eu fui na igreja, né? Que eu falei para a minha pastora Ela falou assim Isso mesmo Continua assim Essa leitura Que você segue Que eu fecho Porque essa leitura Que você faz para nós Eu passo também Para a minha igreja Eu amo passar essas coisas Eu levo meu caderno Eu falo as coisas Que a Mayara fala Vocês também falam Eu anoto tudo No meu caderno E passo para a igreja Ela fala assim Ai, como que é Essa é a leitura Aí eu passo isso E ela falou assim Não tinha quanto tempo Eu vou entrar lá E quero conversar Eu falo Ai, tá bom Eu vou falar sim Então a gente acompanha muito Sabe? E eu que sou da igreja Eu entendo muito As coisas que você faz Que você quer Como fala? Como que eu posso falar? Vocês querem Dar um milagre Um milagre Para as pessoas, né? Para as pessoas Que estão difíceis Não acreditam em Deus Mas um dia Deus vai entrar na vida Até ele vai mudar Essas coisas Porque isso aí É o que me ensinou Na minha vida, né? Porque eu não ia na igreja Quando eu comecei a entender As palavras de Deus Aí Deus mudou a minha vida Aí através da leitura Mudou mais ainda a minha vida Porque antes eu nem ouvia Nem ouvia nada Hoje eu posso sentir A presença de Deus Na minha vida Que eu canto na igreja Amo cantar Amo, 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 amo Amo o hino Amo cantar Eu falo do amor Que Deus do pessoas Colcinho na rua Aqueles moradores de rua Eu tiro de mim Para dar para a pessoa No meu serviço Lá perto do meu serviço Eu trabalho na operação, né? Que eu atento o cliente E falo morador de rua lá Que pede comida Eu tiro a minha comida Para dar para eles Tipo assim Para mim eu não importo Se eu estou passando fome ou não Mas eu quero dar comida para eles E isso daí Quem me ensinou Foi uma tia minha Que ela também é para a igreja Então eu sempre anoto as coisas Que você fala Que a Mayara fala Está tudo aqui no meu caterno E eu passo também Para a minha igreja também Ele fala Nossa, como que você sabe Mais que nós Eu que sou pastor Eu nem sei isso Eu começo a estar risada Ai, Duda Como você é maravilhosa, Duda Gente, eu estou aqui Boba A Elissa também A gente está aqui quase chorando Porque às vezes a gente não tem noção Do quanto a gente Através aqui do Leituras A gente consegue chegar em tantos corações E você é uma menina De pureza Um coração lindo Parabéns por ser a pessoa que você é Que Deus continue te abençoando Que você continue fazendo o bem Para a mesma forma que você está fazendo Levando a palavra de Deus Viu? Por mais que o que pode acontecer na sua vida Não permita que a tristeza Seja maior que a sua alegria Que esse sorriso lindo que você tem Que essa luz linda que você tem Viu? Obrigada por tudo isso Nossa, a gente está aqui Com o coração Transbordando de amor Né, Elissa? Eu também quero deixar um recado Para vocês Posso ficar deixando? Claro Essa leitura que vocês estão fazendo Eu tenho certeza Que estão mudando as físicas das pessoas Porque você vê ali Os povos que postam no Insta Que eu sigo a metade dos povos também Que está na leitura Eles Você vê lá, né? Que eles postam Eu também estou acompanhando tudo Eu acompanho pelo computador Eu estou mexendo no computador Lendo o livro No celular No outro celular Que está aqui perto de mim Então eu olho os três Aí quando eu não entro Eu falo Ai Deus Eu não entrei hoje De novo Mas Deus sabe de tudo Eu falo para todo mundo Deus sabe de tudo Deus sabe de tudo Que ele faz Tipo assim Não é para existir Não é para existir Eu falo para todo mundo Com o sim Que teve esse ar Aqui no meu serviço Eu virei Para a minha supervisora Eu falei assim Você acredita em Deus? Ela falou Acredita Eu falei assim Tudo está na mão de Deus Só vamos orar Para Deus voltar E mais quatro meses Quatro semanas Que a gente não está Escapalhando Então está sendo muito difícil Para nós Esse mês de novembro É um mês Que passou todas as coisas Que não era para passar É Mas eu falei para ela São aprovações na vida Mas é para nos fazer Mais fortes Né, Duda? Sim É muito linda Essa certeza do seu coração Que Deus está no controle De todas as coisas Que você nunca perca isso Que seu coração Continue sendo regado Pela paz do Senhor Lindo demais Nossa, eu estou apaixonada Muito, muito obrigada Por compartilhar isso com a gente Ai gente, eu estou amando Conhecer assim Vocês, ver os rostinhos Né E amando mais ainda Que vocês estão perdendo Assim, a vergonha De falar A gente tem que falar Não existe Fala certa, fala errada Não De Deus, o Espírito Santo Ele age dentro da gente E a gente consegue Externar sempre Da melhor forma E quem está ouvindo Consegue compreender Né Às vezes tem assim Coisas que Um sorriso Um olhar Você não precisa abrir a boca Mas quem está do outro lado Consegue entender Perfeitamente a sua mensagem Viu? Você é maravilhosa Sim, eu entendo Antes também Tessa minha Também Tessa minha depressão Eu tenho ansiedade Tem dia que eu começo A chorar por nada Não é sua não É Aí eu falo assim E a ansiedade Ela é um excesso De futuro Como a depressão É um excesso De passado A depressão Está remoendo Aquilo que aconteceu Conosco E a ansiedade A gente fica pensando Naquilo do futuro Então acalma teu coração Respira E entrega a Deus Senhor Que os meus planos Coincida com os meus Se não Que os teus Prevaleçam Porque você vai se acalmar De uma forma Sim Essa leitura Que você leu O capítulo Quatro Se eu não me engano A parte quatro É a parte quatro Eu acompanhei tudo Nossa Mexeu tanto Na minha ferida Eu falei assim Era essa a palavra Que eu queria ouvir Ela Esse texto Mexeu tanto Na minha ferida Eu até anotei Tudo o texto aqui Ali ó Que a gente fica colocando Bandage em cima E a gente precisa tratar A gente precisa tratar Isso que está nos incomodando Que nos afeta Que a gente sente Angústia E tirar isso Porque isso não pertence A gente E é disponível Para nós O Espírito Santo Está aí para tratar A gente só precisa Deixar aquele praga Sim Tem uma palavra Na príncia Que eu gosto muito Que é Salmo 23 Versículo 1 Que o Senhor É meu pastor Que nada me faltará Porque sem Deus Sem Deus A gente não é nada Todo mundo fala Sem Deus A gente não é nada Sem Deus A gente não consegue Caminhar Sem Deus A nossa vida Não é nada Né Então é isso mesmo Vocês são muito Maravilhosos Vocês continuem assim Passando A força de Deus Que está no seu coração Para a gente Que está frágil Que tem aqui Tem povo Que está naquele dia Ai Será que eu vou conseguir? Um monte de gente Tem muita gente Que é assim Ai Deus Hoje eu não estou bem Mas essa leitura Que vocês estão fazendo Estão tirando almas Estão feridas Estão passando Né Vocês Está tirando a sua alma Tem dia que Até vocês Que não estão bem Até amanhã Eu não estou bem Mas a força Que vocês têm Está passando Para nós Então Para nós nunca Desistir Né Do nosso sonho Eu estou muito Feliz mesmo Muito obrigado Por essa oportunidade Viu Que vocês Deixou entrar aqui Para falar Né Porque estava Encascada Que eu falei Eu tenho que soltar Essas coisas Ai Você é maravilhosa Eu fico muito feliz De você ter conseguido Falar aqui com a gente De você ter Eu acredito que nada É por acaso Nada 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 É por acaso É proposta Dos planos de Deus E obrigado Por estar aqui Com a gente Compartilhar E fica aqui Sempre com a gente Não some Vai acompanhando Vai levando Sim Para a igreja Para as pessoas Que você ama a palavra E traz pessoas Para cá também Sim Viu? Eu vou trazer Eu vou passar Esse link Para o povo Do meu serviço Vou passar Para uma pessoa Muito especial Que é uma melhor amiga Minha Que é do meu serviço Que não encontrou Todos os dias Ela também Ama muito vocês Ela sempre confina Ela fala assim Vamos entrar Na live Aí vamos A gente entra Ela entra também Ela sempre fala Ela fala Eu vou sair agora Porque eu atrapalho Ela atrapalha De manhã Eu atrapalho À tarde O meu horário É muito puxado Eu entro Às duas horas À tarde E saio Nove horas À noite Seis horas Seis horas Atrapalhando Eu fico Mas assim Quando eu consigo Entrar Eu entro Eu coloco Lá Eu falo assim Que amor de Deus É maravilhoso Ai É maravilhoso Você é luz Você é luz no mundo Você tem a certeza Que você é muito amada Muitas pessoas te amam A gente aqui É só amor por você E fica aqui sempre com a gente Obrigada por compartilhar Obrigada 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 Beijo Eu soube outra coisa aqui Para falar com a gente Até a próxima Duda Até Fica com Deus Ai Que linda Gente Maravilhosa Né Meu Deus Nossa Tô toda borrada Já Mas já Pera aí Que eu vou tentar Chamar a Rose Gente Não aparece A Rose Aqui pra mim Ela disse que Tenta chamar Não consegue Deixa eu ver Rosemire Você consegue Mandar solicitação Rose? Não aparece Aqui pra mim Fala aqui com a gente Pra gente ver Qual que é o teu Arroba Pra ver se ajuda Rose Por favor Deixa eu ver Aqui Deixa eu aceitar Aqui Ó A Cris Tá aqui Também A Cris Lain Que ontem Ela não conseguiu Deixa eu Aceitar Aqui Eu tô clicando Oi Oi Eu entrei Hoje Pelo meu Fã clube Porque eu achei Melhor Não é só meu É meu de Seis meninas E aí Quando você Falou no livro A parte de Ajudar o próximo Eu Que eu tava No meu outro perfil Eu entrei nesse Porque eu Eu pensei Né A gente Nesse fã clube Somos sete Sete meninas Né Eu A Kêmely A outra Kêmely A Bárbara A Isa e a Edly Então assim A gente cuida De ser com muito carinho E a gente percebe Quando uma outra Tá mal E é igual você falou Que a gente precisa Ajudar o próximo Pra gente se sentir bem E eu sou uma pessoa Que eu Eu esqueço de mim Pra ajudar o próximo Eu sou assim Ai Eu tô mal Mas alguém tá mal Eu vou lá Esqueço Não tô nem aí Porque eu tô sentindo Eu vou lá ajudar a pessoa Eu acho isso a coisa Eu acho em mim Isso a coisa mais linda Que tem Eu conseguir ajudar o próximo Eu ajudo o próximo Brincando, né Eu não consigo ajudar o próximo Com umas palavras Tipo de carinho Eu sempre vou fazer Alguma piada Pra pessoa rir Porque eu não consigo Ver ninguém triste Sabe Você é linda Tô amando ter você Que vai ter uma surpresa Que eu não vi que era você E você tá Estanteante Que alegria Ai Nossa, Alícia Ai, eu tô muito feliz A Lê deu um testemunho lindo Aqui Super emocionante Mas é bom Eu escutei o testemunho dela E a Lê já é de casa Que ela já Já tem a gente Como amiga E a gente não E o que é mais lindo É entender É entender o testemunho dela E ver o quanto O Espírito Santo Hoje pousou Na vida dela Como o semblante dela É diferente Ai, pra mim Isso é a maior recompensa Do mundo Porque Nossa Senhora A gente realmente Vocês ajudam demais Vocês ajudam demais Quando eu entrei aqui Pela primeira vez Que a Mayara não tava Eu falei assim Eu não vou assistir isso A Mayara não tá aqui Então eu não preciso assistir Só que aí eu fiquei E escutei a Jana falar Porque a Jana Ela parece eu Fala, fala, fala É muito bom Ai, Elisa Olha Eu não falo muito não Eu me identifiquei Porque eu também Não consigo parar de falar Aí quando você percebe Que você tá falando rápido demais Aí você tenta parar Aí a outra pessoa fala A gente já quer falar de novo Não, mas é bom É bom quando a gente identifica Assim, a pessoa fala muito Porque a gente se entende Eu tinha um chefe Que falava assim Nossa, parecia uma guerra Quando o João tava Eu e mais duas amigas Parecia uma guerra Uma falando, outra falando E se perdia no assunto E uma cortava a outra E tava tudo bem Porque às vezes Quem não tem esse hábito Às vezes fica Nossa, mas cortou a outra Nossa, mas falou demais E a gente não percebe isso, gente Eu sei que também Às vezes pode ser Tem algumas situações erradas Mas assim, a gente fala Porque a gente tá ali À vontade A gente tá bem A gente tem muito assunto E a gente gosta de conversar E conversando A gente às vezes Quebra tantas coisas, né? Tantas barreiras Tantas coisas que as pessoas Criam sobre a gente, né? Então, às vezes O diálogo é tudo Eu sempre falo Eu gosto de conversar por isso Eu vi uma menina Falando aqui nos comentários Que ela falou assim Ah, se Deus faz o milagre Eu tô pedindo milagre Por que que eu não recebi ainda Eu vi ela falar isso Aí eu pensei Eu falei assim Mas o milagre é de você Estar conseguindo digitar isso Milagre é você ter acordado Você ter jantado Você ter almoçado Você ter amigos Você tá aqui Escutando a palavra Cada coisa que você faz No seu dia é um milagre Por que? Eu até mandei Uma mensagem dessa hoje Na Elissa Pra ti Que era assim Que o Quando você acorda Que o Espírito Santo Soprou a vida em você E aqui era um milagre Então a gente tem que Quando abrir os olhos Já agradecer Tua vida A Mayara falou Na realidade Existem algumas percepções Riferentes do milagre Porque É a vontade do Senhor Que todos Tenhamos uma vida plena E feliz E que nosso interior Seja curado Claro que é a vontade Do Senhor Que isso aconteça Mas às vezes O que eu quero pra mim Não é o que o Senhor Quer pra mim Então Até o não de Deus Também é uma resposta Boa pra gente A gente só precisa Ter esse discernimento Né? De entender o momento De Deus A hora que Ele faz E o que Ele faz É sempre melhor O que a gente precisa Na realidade É descansar Porque quando o nosso coração Tá em paz e descansado Eu sei que Deus Sempre tá fazendo melhor Por mais que aos meus olhos Não pareçam O melhor de Deus Continua acontecendo Na nossa vida E agradecer a Deus A cada instante E por cada bênção Que a gente tem Na nossa vida Que parece simples Mas assim Você ter vida Ter saúde Às vezes você vai ter um obstáculo Ai, mas eu não tô conseguindo emprego Mas você foca Na outra coisa Que é boa Às vezes Esse lado da tua vida Ai, mas eu não tenho relacionamento Mas foca no que é bom A gente costuma dar força Porque é ruim E a gente esquece De agradecer o que é bom Né? Eu tinha uma prima Que ela tá fazendo Um tratamento De rim Num hospital Aqui em São Paulo E eu entrei lá Fiquei tão angustiada Que eu falando assim Ai, a gente reclamando Né? Às vezes a gente tem água Tá aqui Ah, não vou beber água E as pessoas lá querendo O médico molhando Num algodão Num algodão Um pouquinho de água Pra umedecer a boca De uma pessoa Que a gente só dá valor Às coisas Quando a gente não tem Né? Eu passei por isso também A pessoa dá valor À água A tomar água Quando ela não podia tomar Que a gente só dá valor Às coisas Quando a gente perde A gente vê o quanto era bom Né? Eu também passei por isso Aqui em casa Porque eu perdi minha avó, né? Faz uns meses Eu perdi minha avó E ela chegou Ela foi degradando, sabe? Quando você vai estar bem Aí você vai Ficando pior E ela ficou de cama E ela sempre tomou Muita água Então, assim É até ruim Porque eu escutei A minha mãe Depois que ela faleceu Chorando Porque achou que Ela não tinha dado Água suficiente Pra minha avó Porque ela tomava No soro E eu também Aí eu tinha Aí quando ela chamava Porque ela ainda falava Eu tinha que pegar O algodãozinho E molhar na boca dela E ela pedia mais Eu me sentia muito mal De não conseguir dar mais E assim Foi um pesadelo Pra mim E a gente vê Nesses detalhes Letícia O quanto a vida É valorosa E às vezes Amizade, cara Às vezes você briga Por uma coisa boba Porque você permite Ser agido pelo ego E você perde Pessoas especiais Na sua vida Por falta de diálogo De conversa De ter humildade De reconhecer Eu errei Eu sou falho Me perdoa Me desculpa Ou por interpretar Que a gente vai entrar Eu vou dar só um spoiler Que a gente vai falar depois Isso aqui Que é muito sério E da gente Interpretar o outro Como a gente acha E a gente não tem E a gente não tem que interpretar Como a gente acha Porque é opinião Às vezes a gente não Viveu uma situação E a gente tá lá É porque aconteceu E você não viveu Você não sabe Que é verdade Você não pode julgar O outro De uma realidade A qual você não vive Né? Então a partir do momento Que você não veja Porque aqui diz A verdade Ela é uma só Se você não viu Se você não ouviu O que que é verdade? O que o outro te falou Né? Porque às vezes chega As coisas viram Um telefone sem fio E tem muitas pessoas Ao nosso redor Que se fingem De pessoas que gostam De nós E não gostam, né? E estão ali Esperando a oportunidade Cutucando Pra destruir uma amizade Pra destruir um trabalho Um emprego Pra destruir um relacionamento Então quando a gente Permite se agir pelo ego A gente só vai ver O ruim de tudo E das pessoas E das situações E a gente vai criar situações E a gente vai criar histórias E a nossa vida Desculpa a palavra Vai virar um inferno Então quando a gente Se permite agir Pelo Espírito Santo A gente vai ter clareza E Deus mostra Pra gente Em cada sinal Em cada pessoa Ele não coloca as pessoas Na vida da gente Por acaso Isso aqui não aconteceu Por acaso Eu não tô falando Com vocês por acaso Né? A gente conhece Cria vínculos Hoje aqui eu falo Claramente aqui pra vocês Eu criei uma amizade aqui Por exemplo Com a Elissa Que parece que a gente Se conhece há 20 anos Da gente se olhar Já se conhecer Da gente mandar mensagem E tem que, amiga Um mês Que a gente se conhece E assim Quando você Quando o Espírito Santo É reto Ele é objetivo Ele une propostas Ele une pessoas Ele afasta da gente Quando a gente faz A oração Livrai-nos do mal Ele livra E ele nos traz o bom Só que cabe a gente Reconhecer, né? A gente precisa E outra coisa A gente sempre fala Que nós queremos Ser reconhecidos Pelo bem, né? Todas as vezes Que alguém aponta Alguma coisa Na nossa vida Se a gente tem O Espírito Santo Porque a gente vai falar Não, essa não é A minha identidade Isso não faz parte De mim É a mesma medida Que eu tenho que usar Para o meu irmão Porque se eu olho Para o meu irmão E eu digo Que ele é uma coisa Que eu sei que ele não é Porque não é a identidade dele Eu estou medindo ele Com uma medida diferente Da que eu quero Que me meçam, né? Então é a gente olhar Para ele sabendo Que a mesma identidade Que tem em mim Está nele também E que ele é tão digno De tudo que eu tenho Como eu sou, né? Essa é uma relação De amor É entender que ele é igual a mim E que por ele ser igual a mim Ele merece tudo que eu tenho E eu mereço tudo que ele tem Porque Deus não tem Nenhum filho preferido Deus ama todos De uma forma igual Sim E Letícia, eu achei lindo Você falando das suas amigas Das meninas Que vocês fizeram Um fã-clube E ter falado o nome delas aqui Isso mostra o quanto A amizade Ela é um sentimento forte E o quanto vocês estão unidas Em um propósito tão lindo Que é emanar amor A pessoas tão maravilhosas Quanto as meninas, né? Maiara, Maraísa Sim A gente Claro que a gente tem As nossas desavenças A gente parece que briga todo dia Mas a gente se ama muito É, a gente A gente fala assim A gente tem A gente, como é que é A gente se odeia E se ama muito Eu falo Eu falo pro meu irmão Sempre aqui Eu falo assim Amor de irmão De amizade Aquele amor Que a gente briga Pra pegar um papel higiênico Quando chama no banheiro Mas daria um livro Sim Que a gente liga Com coisinhas bobas Mas na hora que a gente precisa Realmente a pessoa Estar ali com a gente Isso é lindo Sim, eu acho muito incrível Que a gente E eu nunca vi as meninas Pessoalmente, né? Então assim A gente tem uma ligação Muito grande Só que a gente nunca se viu A gente parece que Eu sempre sei Quando elas estão precisando Jura que vocês não se conhecem Pessoalmente? A gente se liga às vezes E por incrível que por isso A gente só conversa Num grupo que a gente tem Então assim A gente sabe de tudo por lá E aí Quando as meninas estão precisando Porque a gente conhece Nossos amigos, né? Quando eles mandam um oi Um pouco diferente A gente já sabe Que tem algum problema E a gente já manda O que que foi? O que que foi? Eu tenho uma amiga A Kemely Que eu vou pedir a adição Pra tia dela Eu só não sei o nome da tia dela Depois eu passo pra você, Jana Porque a tia dela Ela tentou suicídio Ela tomou cartelas de remédio E foi internada Então ela tentou suicídio Ela tem depressão grave, severa E assim Ela contou pra gente A gente foi dar o conforto Que a gente, né? Precisava Ela tem filhos A mãe da A tia da Kemely Então Agora logo a tia dela Vai ter alta, né? E vai pra casa da Kemely Pra ela cuidar Assim Eu acho assim Que Quando a gente precisa Dos amigos A gente tem que ir atrás E não se isolar Como a gente sempre faz No grupo, né? Então assim Eu vou passar o nome Pra Jana Ou pra Elissa Depois o nome da tia dela Ai, passa Que a gente coloca Intercessão sempre E a gente tem que sempre Ter a maturidade Gente Isso em qualquer relacionamento Na nossa vida Principalmente amizade Da gente saber ouvir Né? E da gente saber falar Porque assim Nem sempre A pessoa Quando ela não quer falar Alguma coisa Que talvez ela fale Ai, te magoe Mas é pro seu bem A gente vai falar Eu falo esse exemplo aqui Que eu falo com a Elissa Né? Às vezes a gente se liga Eu falo Eu mando uma mensagem Olha isso tal Ela me fala Amiga, isso tal E a gente E fica tudo bem Porque a gente tem que ter Esse discernimento Que somos falhos E a gente tá em evolução Sempre Eu não sou a dona da razão Ninguém é dono da razão E amizade é isso E se você tem um amigo E você não pode conversar Abre seu coração E falar o que você sente Pra ele Sem você ser Criticado Apontado Ele virar a cara Pra você por isso Então você tem que Repensar isso, né? E tentar levar Pra aquela pessoa A palavra, né? Deus Eu acho que tem Dois tipos de amigos Tem o amigo Que toda vez que você Fazer coisa errada Ele vai puxar sua cabeça Não vai te apoiar Naquilo que é errado E tem o colega, né? Que é aquele amigo Que a gente fala de copo, né? Que qualquer coisa Ele vai topar com você Ele vai falar Que tudo que você faz Tá certo E eu acho que isso Não é uma amizade verdadeira Porque quando O seu amigo de verdade Se você fazer alguma coisa Ele vai falar Não faz isso Tá errado É isso mesmo E é o que eu já falei aqui Uma vez Eu acredito que eu já falei isso Que a gente pode A gente deve Na realidade Falar com todo mundo A gente deve Meu Deus A gente deve demonstrar amor E gratidão a todo mundo Mas nem todo mundo Pode acessar o nosso coração Né? Porque a gente vai falar isso Agora e ano Quando a gente abrir Para estudar Mas a gente Leu hoje Que o nosso coração Onde está o nosso coração Está o nosso tesouro E é por isso Que a gente não pode Dar o nosso coração Para qualquer pessoa E aí quando a Jana falou Ah, repensa Ver se realmente São amigos É nessa questão Será que essa pessoa Me ama Ao ponto de Me exortar em amor Ao ponto de olhar Para mim Como eu realmente sou Isso é amizade verdadeira Mas não significa Que você vai parar De falar com quem Não faz isso Não, pelo contrário Não precisa Ter acesso ao seu coração Existe a educação Existe o respeito Existe a empatia Então Você não pode Estar cheio Do Espírito Santo E simplesmente Virar a cara Para uma pessoa E falar mal Daquela pessoa E criticar aquela pessoa Se aquela pessoa Você percebe Que ela não pode Acessar a sua vida Entregue ela a Deus Fala, Senhor Essa pessoa Ela não pode Ficar no meu caminho Mas eu te entrego Ela no seu caminho Para que ela Encontre a luz E para que ela Encontre alguém Que ela possa Ser a melhor versão Dela, né? A gente não É obrigada A gente Esse sentimento De raiva De mágoa De ódio A gente ficar ali Remoendo aquilo Isso faz mal Para a gente Não é sobre o outro É sobre eu Porque às vezes A pessoa está nem aí Ela está seguindo a vida dela E você está ali Ai, meu Deus É aquela questão Da dor e do sofrimento A dor, ela existe O sofrimento, ela é opcional Então a gente pode Ficar no sofrimento A gente vai ficar no sofrimento Vai ficar ali Me remoendo Me remoendo Me remoendo Então tem que chegar Um momento que você tem que falar Ó, virou a página Volta por cima Sou uma nova pessoa Vou recomeçar E a gente pode recomeçar Quantas vezes a gente quiser Que for possível Num dia você pode recomeçar Trinta vezes Né? É igual a dieta Você está lá E você comeu de manhã Uma banana Chegou no almoço Uma salada Chegou a noite E você comeu uma pizza Aí você fala Ai, mãe, vou começar tudo de novo Aí você começa E você vai fazer isso Até você entrar Num consenso Seja bom pra você, né? Isso mesmo Sim Eu acho, assim E quando eu vejo Alguém falando mal de mim Ou alguém que não gosta de mim Eu sinto na obrigação De perguntar o porquê Sabe? Eu vejo a obrigação Toda vez que alguém fala pra mim Leita que aquela pessoa Falou mal de você Aquela pessoa Não gosta de você Eu vou lá perguntar o porquê Como eu fiz várias vezes E eu gosto também Que quando as pessoas Porque no grupo que a gente tem Que é o Eufóricas Eu traço todo mundo Porque o povo me conhece Eu traço todo mundo No chute Na brincadeira Ali na grosseria E muita gente acha Que eu não gosto Então as pessoas Não, é só o meu jeito De brincar Pra deixar as coisas mais leves E toda vez eu falo Gente, se vocês não gostam de mim Se vocês acham que eu não gosto De vocês Vem me perguntar Não fica falando mal Assim Porque vocês não me conhecem Vocês só conhecem A Letícia aqui do grupo Vocês não conhecem o Eu Vocês não conheçam, né? Mas tem dois pontos nisso, Le Tem um ponto assim Que você tem que realmente Eu sou super aberta A favor do diálogo A gente deve sim Conversar com as pessoas Até pra elas Tirarem talvez Essa impressão Que elas têm de nós Nos mostrar Mas também a gente Não pode permitir Que aquilo que a pessoa Que fala Que não te conhece Não conhece o teu coração Invada o teu coração Então talvez você vai falar assim Ah, essa pessoa Não gosta de mim Aí você vai lá E vai entender o motivo Ela vai te falar Um monte de coisas Que não são pra você Aí você vai Você tem duas opções Você vai absorver aquilo Você não pode absorver aquilo também Porque senão você vai ficar mal Aí é onde a gente fica mal Fica angustiado Fica chateado Porque a gente permite Que uma pessoa Que não conhece a gente Que não conhece a nossa história Que não conhece o nosso coração Invada o nosso coração Com o que tá dentro de ruim Que tá dentro dela Então a gente tem que falar Peraí Ó, você não me conhece Você tem a sua opinião sobre mim Eu sou essa pessoa Eu tô aqui com o coração aberto Pra você me conhecer E eu também quero te conhecer Então se você quiser Começar uma amizade Eu tô aqui Mas assim O que você tem de ruim Dentro de você É dele Não é seu E aquele negócio Você ganha dez comentários positivos Mas aquele comentário negativo Vai arrumar seu dia Literalmente Tipo ali o dia inteiro Acaba o seu dia Comigo pelo menos assim Sabe? Eu faço alguns vídeos Aí eu recebo um comentário negativo Pra mim acabou Pra mim eu acho que aquele vídeo Não é mais legal Não precisa mais daquilo E eu apago Por quê? Porque eu odeio receber Comentários negativos E assim Eu tenho que mudar isso em mim Porque comentários negativos existem E a gente tem que aprender A lidar com ele Sempre 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 E ler isso É um exercício diário Ninguém acorda amanhã Pando perfeito E aí eu sei quem eu sou E eu não vou deixar ninguém falar Não Isso é um exercício diário É o que eu falei já Da nossa identidade De nós sabemos Quem nós somos E isso todo dia A gente precisa fazer É acordar e falar Eu sou uma filha de Deus Eu tenho paz dentro de mim Eu tenho Por mim eu falo Os frutos do Espírito Todos pra mim Todo dia Pra eu lembrar Que eu tenho eles dentro de mim Que às vezes eu esqueço também Aí a gente relembra Volta pro centro Relembra que nós somos em Deus E segue Se no outro dia A gente precisar fazer a mesma coisa A gente faz de novo Que é o que eu já falei A gente repete a mesma coisa Até isso virar uma convicção Dentro da gente Porque quando vira uma convicção Ninguém tira E aí quem usa essa convicção É Jesus, né? Amém A gente tem que ir lá Todo dia Botar Fazer um exercício Eu tô Como eu falei No meu testemunho Que eu estou voltando agora Então Eu tô me acostumando Eu tô conversando Com Deus aos poucos Oi, Jana Você não tá fazendo isso comigo, Jana? Gente Eu subi a June aqui Maravilhosa Eu adoro Eu adoro a reação das pessoas Quando entram aqui Igual a menina Que perdeu a pressão É que eu tenho vergonha Eu já falei pra ela Não, não tem pra vergonha Gente, a June Tava lá no Paraguai Também com a gente Lá, né, Elissa? Lembra? Não tem pra vergonha Maravilhosa Inclusive o testemunho dela é lindo Eu quero escutar de novo Vamos Eu acabei de sair da terapia Na verdade Agora que tá bom Bora Bora, bora, bora Ai, gente Assim Eu sempre Vim de uma família Vamos, vou resumir Porque minha família É uma história muito grande É A gente Eu perdi meu pai muito cedo É E minha mãe faleceu No meu colo Mais ou menos Fazer seis anos Então, assim Nunca lidei com ansiedade Nunca lidei com depressão Eu pensei Tô morrendo Até eu entender O que eu tinha Sabe É Eu cresci dizendo Ouvindo me dizer pra mim Quão incapaz eu era É Que eu não dava conta de nada Que eu não era ninguém Quem eu achava que era Pra ter certas coisas E assim São anos e anos E anos e anos De terapia Entendendo Porque assim É Muitas vezes o dedo tá ali Apontando pra você E te criticando Mas na verdade Até pra si próprio Então eu entendi Que tudo que eu ouvi Durante esses 35 anos Que eu sou uma velha Uma senhora Bem Muitas das coisas Que direcionaram a mim Muitas vezes A pessoa tava falando Sobre si É Eu hoje em dia Eu agradeço As pessoas que me deixaram No chão Fizeram Me deixaram É Pisaram em mim Vamos assim dizer Porque me fez ser Quem eu sou hoje E eu tava falando hoje Sobre o livro Com a minha psicóloga Eu falei assim Quando meu amigo morreu Eu perdi total Meu relacionamento Com Deus Porque eu falava Ele tá me tirando É minha mãe Eu não tenho condição De ficar sem minha mãe Minha mãe pra mim Era Era tudo Né Então assim Quando eu comecei A ler o livro Eu comecei a ler um pouquinho Mas quando começou o Space Logo, né Acompanhando Sempre tô um passinho Na frente do livro Que não pode entender Eu falo que Eu falei Até hoje eu chorei Falando pra Jennifer Eu agradeço muito A Mayara Por ela ter resgatado Isso Em mim Esse relacionamento Que eu achei Que tinha perdido Totalmente E E assim Eu era muito de pegar O que falam de mim O que apontam de mim Pra mim E aquilo me faz mal Aquilo me vinha Cris E assim Eu aprendi Junto com vocês Porque antes De a gente começar A conversar lá no Paraguai Eu já acompanhava Né Sempre tô aqui Escondidinha Quietinha Escondidinha No meu cantinho Que eu morro De vergonha É Que Não Não sou Só eu Que passo por isso É Igual você fala Né Posso não Mesmo esqueci A Letícia A Letícia Isso As pessoas Elas Elas Tem a tendência De despejar Tudo na gente A gente tem a função De filtrar De não Deixar aquilo Crítica Vai ter a vida inteira Nem Jesus Agradou todo mundo Eu não vim aqui Pra agradar Eu vim aqui Pra aprender Todos temos um propósito Qual é o meu propósito? Pra que que eu vim Aqui nesse plano? Só Deus sabe É um dia de cada vez Então assim O que o outro Acha de mim O que o outro Acha de você O que o outro Opina de você Às vezes é muito mais Uma coisa que tá nele Só que ele não tem Essa humildade Essa capacidade De De se olhar De entender Sim Então assim Muitas vezes eu olho As críticas que vêm Pra cima de mim Muitas horas Eu vejo Igual eu já ouvi falar Você Você não tem depressão Você se vitiniza É Eu sou assim Amém Você passa pelo problema Se você não passa Se não tá na sua pele Nem opina Só quem sabe Como é Só quem sabe Como é É quem tá sentindo O que o outro acha É um problema Do outro Do outro Sim Aí E foi o que eu falei Hoje com a Jennifer Na minha escola Que eu chamo a Jennifer Jennifer se você tiver aí Um beijo É Eu acho que Eu Eu Acostumei tanto A Só Só enxergar O lado ruim Em mim Só Só enxergar Meu É Vamos supor Minha mãe morreu Eu achei que eu não podia mais sorrir Eu não podia Não tá errado Exato Não posso sorrir Não posso ser feliz Não posso dar risada E eu sempre fui muito brincalhona Eu sou Eu dou risada alta Eu sou intensa Até desexenta Então assim Eu gosto de rir Brincar Eu sou assim É Quando minha mãe morreu Eu achei que eu não tinha mais esse direito Então Toda vez que eu tava Num Subia um pouquinho Que vinha aquela alegria Assim Que eu me sentia um pouquinho mais feliz Eu falava Não, não, não Peraí Você tá se permitindo Ficar desse jeito Sua mãe não tá aqui Então assim Eu falo que Essa viagem que a gente fez É Foi Aquele momento Que eu tive ali Nas cataratas Que eu conversei muito Eu e Deus Foi É Eu encontrei a June Que eu achei que tinha morrido Há cinco anos atrás Coisa linda Porque eu não Vincava Eu não Sorria Eu não Eu não entrava em lugar E em show, gente Esquece Eu entrava em pânico Eu saía Então eu falava Não dá Eu não consigo É E pro seu Seus medos Sim E eu falo Eu falo que assim As meninas me tiraram de um buraco Porque elas não têm noção Elas não Acho que não têm Nem Eu tava num estágio Que assim Eu tentei me matar Três vezes Eu quase caí do 16º andar Meu Deus E quem E meu celular Que nunca toca Não tem barulho Não tem nada Ele tocou nesse dia E era uma amiga minha Arruba Eu falo Deus manda pessoas E Deus E a faculdade Me mandou Arruba E eu falei Ela falou Ju, o que você tá fazendo? Eu falei Rúbia, eu tava pendurada Eu ia cair no estacionamento Do meu prédio Meu Deus E ela falou Você vai entrar Você vai travar A porta da sacada E você só vai Levantar quando eu chegar Pra atender o interfone E Depois ela me dá uma lambada Porque a Rúbia assim Ela conversa dando tapa na gente Ela falou Você fazer o que você ia fazer Não vai trazer sua mãe de volta Você tirar Ninguém tem direito De tirar a vida de ninguém Além de Deus Deus saiba a hora que a gente chega E Deus saiba a hora que a gente sai O encontro Uma hora você vai encontrar Sua mãezinha Mas você não Não queira Antetipar isso Sim Porque isso Também faria ela sofrer Porque esse seu amor Por ela Ela agora tá Tenho certeza Que num lugar lindo E ela tá Olhando por você Intercedendo por você E você aqui Tem que ser O que ela sempre quis Que você fosse Essa mulher linda Alegre Cheia de sonhos De planos E você tem que seguir Sua vida da melhor forma Orgulhando sua mãe Você acabar com a sua vida Não vai deixar ela feliz Pelo contrário Pelo contrário Vocês vão ficar Em muita tristeza E angústia Porque a vida não acaba aqui Então faça Nesses seus dias aqui Os melhores Honre ela Em cada instante Cada conquista Você vai falar assim Eu quero comprar um carro Mãe Esse carro aqui é nosso Ele foi um plano Do meu coração Pro seu Tudo coloque ela Você tem que ter um propósito Na sua vida Pra você buscar a felicidade E ela tá dentro de você Deus tá dentro de você O Espírito Santo Viu? Esse amor que você tem Pelas meninas Não é em vão Eu falo, gente Eu falo pra todo mundo Assim que me conhece Que é fora assim De fã clube Que não conhece as meninas Eu falo assim Gente, felizes Daqueles que têm O amor Por Maiara e Maraísa Despertado no coração Porque Eles encontram Só amor Só luz Só bem Só gratidão E elas transformam vidas E não é à toa Esse espaço Que a Maiara criou Eu sempre falo isso aqui Eu não me canso De falar Porque não é em vão Tá resgatando pessoas A gente Foi um milagre Que aconteceu Naquele dia do ônibus Porque a gente Não tava com a internet Pegou a internet Do nada A gente conseguiu Falar com a Maiara E foi uma das lives Mais emocionantes Que ela ficou assim É Desagreditada Porque ela sempre chamava O pessoal aqui Para participar Para falar E o pessoal Tinha vergonha Ou medo de falar Com ela E não participava Terminava que subia Sempre eu e a Elissa Porque a gente Ali já Não tinha vergonha De falar com ela Eu sempre falo Que aqui não é a Maiara Cantora A gente é ser humano E ela é tão ser humano Como eu Como vocês E ela gosta De ser tratada assim Como ser humano E às vezes o pessoal Ficava quando ela viu Que a gente falou assim As meninas estão aqui Porque elas acompanham o livro Ela ficou assim Numa alegria Porque ela falou Meu Deus Não é tipo só a Elissa Só a Jana Que acompanha Tem mais Eu consigo chegar Em mais pessoas E ela não tem noção E vocês aqui Agora são testemunho Para ela Que ela vai ver Com certeza Do quanto Alcança pessoas Alcança vidas E vai alcançar ainda mais De testemunhos lindos Viu? Juni, você é luz No momento que eu te vi A primeira vez A sua energia É maravilhosa Viu? Você falando O que você passou O que você sente No seu coração A gente nem consegue perceber Porque você é É alegria Viu? E não permita Que o seu estado de ego O seu estado de angústia De tristeza Seja maior Do que a luz Que você tem Do que essa Essa alegria Que você tem Essa beleza Você é linda Você é maravilhosa Você é especial Viu? E todo mundo Que a gente conhece Sabe disso A gente é apaixonada Aqui por você Na hora que eu vi Eu falei Eu vou chamar a Juni Vou chamar a Juni Eu literalmente Desliguei a aula Você é amada demais Eu quero que a Valentina Apareça aqui na página Eu vou chamar a Juni Eu posso falar uma coisa Eu vi ela falando Que ela tentou suicídio E me deu coragem Para falar também Porque ontem Eu não falei A minha tia faleceu Como eu tinha dito Depois de ter me ligado Falando que estava bem E depois Daí eu tentei Várias vezes suicídio Mas nunca deu certo E uma vez Em específico Eu tinha tomado Uma tampinha de acetona Com três Douroflex Eu estava assim Bem zonza Bem zonza mesmo E aí eu peguei Meu celular E eu cliquei na tela Assim Sem querer E aí a Maraísa Tinha me mandado Um coração No direct Aquilo lá pra mim Sabe Me deu um Eu comecei a falar assim Meu Deus Você vai ter que vomitar isso Porque não é tua hora E eu estava assim Sabe Caindo E eu estava E aí Aquela hora ali Eu senti medo de morrer Porque a minha tia Ela falou assim Letícia Você vai se formar Você vai se formar Tá me ouvindo E a gente vai sair Na hora que você formar A gente vai comemorar Só que infelizmente Não deu certo Então depois eu desisti Eu desisti de estudar Eu desisti de fazer Eu no terceiro ano No ensino médio Fui simplesmente Eu vou falar a palavra aqui Desculpa Um capeta Porque assim Eu infernizei a vida Da diretora Dos professores Por quê? Porque era aquele lugar Que eu precisava botar As coisas pra fora Porque em casa Eu não podia fazer isso Porque em casa Eu tinha tudo ao meu alcance Pra cometer suicídio Eu tinha Por exemplo Eu moro no Matagal Aqui pra eu Cometer suicídio É muito rápido Então assim E aqui eu tenho Eu moro num sítio Então é muito As coisas estão muito perto de mim E eu não podia fazer isso Aqui em casa Então eu descontava tudo Na escola Eu descontava tudo Nos meus professores Eu saía da sala Quando eu queria A diretora me chamava De porta-voz Porque eu falava Tudo que eu queria Por quê? Porque eu queria tirar Esse peso Essa coisa de tipo Meu Deus Minha tia não tá aqui Então eu vou parar Como ela falou Eu não posso ser feliz Então E aí eu me formei Graças a Deus E quando eu me formei Eu olhei pro céu E tinha uma estrelinha lá E aí eu falei assim Você tá aqui Você sabe E eu Fiquei em casa Às vezes Eu fico sozinha de manhã E aí um dia Eu tava escutando Impressionando os anjos E aí eu fiquei Ah, é a música da minha mãe Eu fiquei ali Olhando aquela música E sabe quando você sente Aquele arrepio? É A minha madrinha Ela é espírita Então eu fui com ela Numa casa espírita E é aquele O melhor lugar Que eu conheci É muito gostoso E aí Eu cheguei Eu fiquei olhando E me senti um arrepio Aí eu comecei a falar Tia É você que tá aqui É você que tá aqui, né? Viu? Eu me formei por você Viu? E aí quando eu saí pra fora Eu vi a estrelinha Eu me acabei de chorar Porque eu pensei assim Se eu tivesse me matado agora Eu tenho certeza Que o meu vô Que o meu opa, né? Que ele Meus pais dizem Que ele esperou Me fazer aniversário Para falecer, né? Tira isso do seu coração Que isso nunca aconteça Que sempre que esse pensamento vem Você volte o seu pensamento pra luz Meninas, vai acabar Que a live tá 25 segundos restantes Eita como a gente fala A gente fala, viu? Nossa senhora Mas eu queria agradecer vocês Por esse dia lindo, viu? Por tantos testemunhos lindos E a gente quer vocês mais vezes aqui com a gente, viu? Fica bem Um beijo no coração de vocês Um beijo Obrigada Viu? Até a próxima Tchau Tchau Acabou Tchau Tchau